Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção do exercício de geografia que foi marcado para vocês fazerem no início da semana. Lembrando que essa é a última semana que nós vamos estar finalizando os assuntos a respeito do primeiro bimestre. Já na próxima semana vamos ter novas videoaulas de matéria nova, conteúdo novo da apostila. Espero até que vocês já tenham providenciado o material novo, os responsáveis estivessem pego já. E nós vamos fazer a última correção do último exercício que ficou faltando corrigir, que é do CA, página 25, número 21. Pega aí lápis borracha, vamos fazer a correção comigo. Lembrando da dica que eu dei, se for preciso, pausem o vídeo para vocês fazerem as devidas correções. Bom, o número 21 diz o seguinte, todos os mapas apresentam elementos básicos. Eles são necessários para que se faça a leitura correta. Observe as indicações no mapa abaixo e complete o quadro da página seguinte. Então aqui nós temos um mapa do Brasil de visão política e ele te deu algumas flechinhas apontando para vários elementos do mapa e ele numerou de A a E. Então lá na parte de cima, você observando comigo no seu caderno de atividades, nós temos letra A, B e C e na parte de baixo nós temos letra D e E. A continuação dessa atividade é na página 26, vira a folha comigo, para a gente poder fazer a correção. descrição. Bom, ele pediu para você colocar qual é o nome do elemento que está se referindo a cada letra que ele te indicou no mapa anterior e a descrição. Você explicar qual é a função de cada elemento que foi apontado. Então se a gente voltar aqui, vamos começar pela letra A. Está apontando para onde? Título do mapa. Então aonde está a palavra elemento, você vai preencher o quadro e escrever título do mapa. E na descrição você vai colocar, informa o local, a área ou o tema que está sendo abordado nesse mapa. Você vai explicar rapidamente na linha da frente qual é a função do título, tá? Bom, vamos para a letra B agora. A letra B está indicando para uma informação que está ali no cantinho, que é a legenda. Então onde está escrito elemento, você vai preencher com a palavra legenda e na frente na descrição você pode colocar uma explicaçãozinha rápida, que é um conjunto de símbolos que é usado para informar sobre o que está sendo representado no mapa, tá? Letra C. Também estamos na parte de cima. Está apontando para onde? Rosa dos ventos, né? Então lá no elemento você vai colocar orientação, porque é baseado nessa rosa dos ventos que você vai se orientar pelo mapa. E aí na descrição é só você colocar que ela oferece informações a respeito da orientação presente no mapa. Vamos para a parte de baixo do mapa agora. Primeiramente ele indica a letra D e depois letra E. Na letra D ele aponta para a fonte de qual site esse mapa foi retirado. Então lá no elemento você vai colocar na frente da letra D fonte. E a descrição é a origem de onde essas informações foram retiradas, tá? E na letra E ele está apontando para a escala. Lembrando que a escala é em quantas vezes esse mapa precisou ser reduzido para que ele coubesse aqui na sua postila. Então você vai preencher lá no seu quadro o elemento da letra E é escala e a descrição é só você explicar que a escala tem a função de reduzir do tamanho real para que ele caiba aqui no seu material, ok? Bom, então o vídeo de hoje foi bem rápido. É só para a gente fazer a correção desse exercício. Na semana que vem a gente volta a se falar com novas aulas do material novo do segundo bimestre, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até mais!